É a mãe! Galera, olha o que eu tô esperando Quem tá vindo aqui nesse carro vermelho Quem tá vindo aqui nesse carro vermelho Devagar! Devagar, biloleta! Biloleta! E aí, como é que você tá? Tudo bom? Oi, tudo bom! Vai pra onde assim, bicho? Tão arrumado? Vamos pegar a Jéssica pra me dar um rolê Tem uma festa, tá rolando uma festa aí Aí a menina queria, ligou pra ela E vamos pegar ela Tu vai pegar quem? Jéssica Tu tá aí doido? Tu tá aí no teu juízo sã mesmo? Não, você disse que o Netinho tava viajando E aí nós vamos pegar ela agora lá Não, eu disse a você que ele tava viajando Mas não é pra você ir lá pegar a filha dos outros de ninguém não E vai mandar... Ela não já ligaram pra vocês? Já, ela disse que ia me buscar Tá com a amizade com você já, Jéssica? Já, ela tá assim, ó Tô conversando direto no... Não extrair, rapaz O que é? O que é? Você sabe que o Netinho tem muito ciúme naquela filha dele, bicho Aí o Netinho vai pegar a filha dela e deixar pra feira, é? Aham, pra quê? Pra feira Pra feira? Sim Pra freira, não? Isso aí mesmo, é isso aí Pronto, Pirol, faça assim, faça o seguinte Deixa eu pegar o carro ali e você me acompanha Agora se der merda, você segura o meu, viu? Peraí que eu sou homem, rapazinho, tu... Tá com medo, é? Não, tô com medo, não Peraí Ei, deixa eu dizer a vocês Eu combinei com o Birol Eu disse a Birol que o Galo tinha viajado E Jéssica tá vindo pra sozinha pra gente fazer um vídeo Birol chegando lá Com as sobrinhas dele Pra levar a Jéssica pra passear Mas é tudo mentira O Galo tá aí em casa Birol pensa que o Galo tá viajando Eu vou levar ele lá Vocês acompanham aí a resenha Eu vou deixar gravando Que eu combinei pra me encontrar com o Birol aqui em cima no posto Aí tu vai chegar lá Birol pensa que o Galo tá viajando O Galo tá Em casa O Galo tá viajando não Ele vai pegar em bomba O Galo vai deixar ele levar a Jéssica tanto E mais com quem? Com o Birol O Galo gosta tanto de Birol Lá vem ele Ele é desenrolado no volante Sai da frente Isso é um doido A visão dele é pior do que a do Galo Eu vou deixar o carro aqui Rapaz Esse carro bateu em juízo não Vem buscar a Fia do Galo Vou deixar o carro na frente Pessoal eu deixei gravando aí Mas não tá cortando vídeo Vocês sabem que a gente não gosta de cortar vídeo Aqui a gente grava É direto Feito caldo de cana Na hora Vamos lá É, tá bom, aí, aí, tá bom, vai acabar dentro de casa, né? Não, eu tô me mandando já, ele não tá viajando. Ele tá viajando? Assim, eu acho que ele tá viajando, viu, viró? Porque ele disse a mim que ia viajar, por isso que a gente não gravou nada. É por isso que eu vim, que você disse que ele tava viajando. Agora vamos pela porta da frente. Ô, Jéssica. Chama lá, chama a Jéssica. Chama aqui, ela aqui, viró? Chama, ô, viró, dá um grito naquela tua avó, aquela tua avó, é bem, bem sutil, bem, bem, chama assim. Ô, Jéssica. Tu não chamou a avó ainda não, menina. Hã? Não. Ah, pois vamos, minha filha. Hã? A festa. Aproveita. E o quê? A festa, é. A festa. Vai pedir a festa. Eu acho que vocês viram só mais tarde, mas eu ainda tô limpando casa. Minha filha, aproveitando que o teu pai tá viajando, o teu pai tá viajando, é, nós já vamos e... O pai já... Você arruma lá, pega as coisas e vamos embora. Tá viajando, né, Jéssica, né, ti? É, eu só viajando. Abre aqui, agrade. Ah, pois não vai dar certo mesmo, tu é doido de voar pedra, hein? Mas ela já vem, é, fazendo telepatia em telefona aí. Falando, fazendo o quê? Telepatia em telefona aí, como é que, mano? Ô, tá tudo combinado, já. Senta aqui. Senta aí, senta aí. Senta aí, virou, encoteando, coi? Vamos embora, gente. Deixa isso aí pra lá, vim. Senta aí, encoteando, coi? Ô, virou. É o que você falou que tá... Tu acha mesmo que isso vai dar certo? Vai dar, você não... Já deu certo, ué? Já deu. Já deu. Já deu. Às vezes vai na caladinha, ele não vai nem... Vai na caladinha. Eu vou fazer assim, vou pegar um pouquinho d'água aqui pra mim. Senta, porque quer água também? Tu quer água também? Não quer não. Tá não? Eu vou pegar água aqui pra mim. Eu vou pegar água aqui pra mim. Eu vou pegar água aqui pra mim. Eu sou... Deixa eu dizer a tu. Eu sou teu amigo, por isso que eu vim te dizer. Tu sabe quem é que tá aí? Não. Vem buscar a Jéssica. Quem? Hã? Quem é que busca a Jéssica? Eu disse a ele que eu queria testar ela. Eu digo, né, tem que tá viajando. Vamos lá, Elissa. Pô, eu vou levar a Jéssica pra curtir uma festa com a minha sobrinha. Tu sabe quem é? Quem? Vem ver. Eu não dirijo. O que é? Ô, birô. Não sabe nada. Eu fui pegar água. Eu pensei que ainda tinha viajado. Já chegou. Vai dar pra... Jogou meu... Ei, ei! Mas o senhor disse que ele tava viajando aqui. Calma, calma. Desaparece da minha casa. Não, calma. Ei, você é você? Desaparece aqui. Pode explicar. Calma. Diga aí. Calma, calma. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Pode sair da minha casa. Desapareça daqui. Seu... Não. Não, ele vai dizer a você. Se arrume, se arrume, se arrume, se arrume, se arrume. Se arrume. Ô, Jéssica. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Ei, calma, tenha calma. Manda só. Manda, se arrume, já. Bora, Jéssica. Pra onde? Pra onde? Mas o mundo disse que ele tá viajando, Jéssica. O Biró tá pra onde? Ele chegou, eu não vi ele chegar. Não, pai. É porque o Biró vai explicar, você não quer. Eu lembrei. Explica aí, Luque. Netinho, 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 sem violência. A sua filha tava com telepatia de telefone com as minhas filhas. Tava com o quê? Com telepatia, batendo, é. Tocando o mês e conversando. Aí, Jéssica convidou elas pra nós ir passear uma festa. Aí, nós vamos passar três dias fora. E ela disse que você não tava aqui. É, vai no aí. É, é porque... No aí, quando é pro mestre oito, não tá bem. Aí, tu vai ver onde é o noi. Aí, tu vai ver onde é o noi. Calma. Aí, calma. Tu vai ver onde é o noi. Sem violência, escute, escute. Abre aí, por favor, Biró. Abre aí, por favor. Netinho, ele já botou o carro na garagem. Achou que... Achou que você... Com minha filha. Se você é biró, é doido. Se você é doido com birão, vocês é mais doido ainda. Calma, calma. Perda com a miséria dessa, não pra caramba. Eu não tô sem você, não pra caramba. Jéssica, por favor. Jéssica, por favor. Jéssica, por favor. Tu vai querer tua filha pra feira de... Não é da sua conta. Minha filha tem prova amanhã na faculdade. As meninas também tem, meu filho. Isso aí... Isso aí... Isso aí terminou. Isso aí é do sobral, Eric. Por quê? Foi o que sobrou do meu brau. Calma aí. Calma, 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 virou. Calma, virou, virou. Tu vai virar, eu prefiro. Tu vai fazer. Eu tô uma viagem dessa. E agora... Não, cara, minha filha, eu vou ser duas. Eu vou ser duas. Eu vou ser duas. Vambora, Jéssica. Vambora. Vambora. Agora, quem anda... Um pouco lá vai e como. Tô só dizendo isso aí. Não, não tem pouco, mas eu podia furar o seu ou tu. Ô, 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 agressão. Netinho, faça assim, Netinho. Deixa o Jéssica. Ele tem a marinha da penha, tem ele também pra defender. José da penha. Ô, 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 Netinho. Ele botou o carro na garagem, Netinho. Ô, Jéssica. Tu vai fazer o fim da viagem. Tu vai deixar teu pai mandar em tu toda a vida. Tu vai perder a festa, Jéssica. O teu cantor preferido, Jéssica. Eu não tô, Netinho. Vá se embora, vá se embora estudar. Tem aula de inglês. Não, pai. Tira a mão daí, Biró. Tem aula de inglês hoje. Não, Biró, tira a mão daí. Ei, ei, ei. Calma, calma aí. Calma aí. Calma, calma aí. Hoje tem aula de inglês, pai, Jéssica. Hoje tem aula de inglês. Bora, sai daqui. Bora, tira o carro. Pera aí. Pega a macaca, Netinho. Pega a macaca, Netinho. Lá, socorre, Biró. Bora, gente. É, Netinho, levou, Netinho. Levou, Netinho. Levou. Levou, Netinho. Pega, Netinho. Pega, Netinho. Bora pra correr. Leva, leva. Puxa o carro, Biró. Puxa o carro, Biró. Aí tu vai pagar com essas duas. Essas duas que eu ia no barco, Miró. E quer levar minha... Puxa o carro. Melva puxar o carro. Melva puxar o carro, Netinho. Bora. É do barco, Miró. Vou pegar minha... Puxa o carro, Netinho. Ele no carro. Bora, ele no carro. Bora pra correr, Netinho. Bora pra correr, Netinho. Bora pra correr, Netinho. Pera aí, pela aí. Bora dentro do carro, Netinho. Ele, ele. Bora no carro. Entre, Biró. Entre, Biró. Entre, Biró. Eita. Puxa o carro. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra no carro, bora, bora pro carro! Entra no carro, bíó! Bota a morada aqui! Entra no carro, bíó! Entra, entra! Tá bom! Entra! Entra no carro! Entra no carro! Cala a mão, seis duas! Umas duas! Puxa o carro! Entra no carro! Vai não, vai não! Vai não, vai não! Você vai! Eita! Virou, 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 virou! A gente marca outra porta, não dá, virou! A gente marca outra porta, não dá, virou! Eu não sabia não, meu amigo! Puxa o carro, puxa o carro! Entra, virou, entra! Tá bom, virou! Calma, calma, netinho! Calma, netinho! Puxa o carro! Netinho, calma, netinho! Calma, netinho, vai puxar! Vai puxar, vai puxar! Quem? Quem? Puxa! Entra! Olha o carro, netinho, rindo na cara dos outros! O carro nem pega a pega, netinho! Isso é uma formação de quadril, rapaz! Entra, entra! Olha a parruca nova! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Quem? 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 Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Ô, satanã! Rapaz, liga do baixo militriz! Aude! Bora, entra! Bora, entra! Bora, entra! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Cadê? Banda pra dentro! Biba, vai embora! Puxa! Netinho, cadê tu? Bota pra correr, netinho! Bora! Abra, bora! Abra pra fora! Calma, netinho, calma, netinho! Calma, netinho! A próxima vez que tu botar, eu pego aqui em casa! Eu e o motorato com um tiro de doze! Vai! Bota a porta! Puxa o carro! Puxa o carro! Puxa o carro! Bora! Puxa o carro! Bora, bora, bora! Você é doido! Doido é tu, rapaz! Não dá com uma miséria dessa! Não dá! Essa é doido! Doido é você, Edu! Não dá com uma miséria dessa! Vai! Puxa o carro! Nunca mais nós vem aqui! Eu não quero que vocês duas assim lá! Puxa, bora, bora, bora! Valeu, bora! Valeu, bora! Valeu, bora! Vai embora! Vem embora, vai! Nem! Chama o homem aqui! Calma o cego em aqui! Cada um das duas! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, Netinho! Feche o baixo, abaixa o botão! Baixa o botão, Netinho! Baixa o botão! Baixa o botão! Baixa o botão! Calma aí! Tu chama logo a polícia. 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 Tu acha que essa menina não é a menina direita não, Netinho? Direita? Isso aí? Isso é uma discordista, Eric. Discordista. O que é isso? Se descuidar, ela rouba o cava. Isso aí é rapariga do Vasco Militristo. Todos eles estão indo com as queiras. Netinho, Netinho, escuta. E eu para testar ele, eu digo, Netinho está em casa não. Ele disse, vou lá buscar a Jéssica. Eu digo, Netinho vai pegar ele. Aí amanhã eu vou me puxar. Pega a Jéssica, vai amanhã e está esperando quem já está dando os cabarela da vida. É. Foi bom ter trás, vem tu que eu fui testar ele. É, por isso eu consegui. É, por isso eu não sei tu para testar ele. Conta isso a vocês? Deixa aí a dica de vinho. Aliás, meu rapaz está aqui no canal do Galho. Vamos embora. Tamo junto.